O anúncio oficial do repasse dos recursos foi feito ainda nesta segunda-feira durante uma visita à obra da UTI do Hospital Santa Terezinha em Braço do Norte. Deputados da região que fazem parte da bancada do Sul confirmaram o repasse de mais de 2 milhões de reais para a tão sonhada unidade de terapia intensiva. Cerca de 61% da construção está concluída e a nova estrutura que terá capacidade total para 20 leitos faz parte do projeto de ampliação da unidade. O projeto também inclui uma agência transfusional e a oferta de mais de 20 especialidades médicas no Ambulatório da Saúde.